O comparecer que a gente tem aí do povo aí da Direcional aí é que segunda-feira eles vão estar assim dando um jeito na roubalheira que eles estão fazendo aí porque o rapaz rouba um 500, do outro rouba um 200, do outro rouba um mais 100. E o vale-transporte não vem, vale-alimentação, a gente tem direito a um tal de uma carteirinha que a gente vai num hospital, até hoje 5, 100 e nem ninguém viu isso. Desconta, desconta o... Marmita azeda, um monte de irregularidade, chegamos até eles lá, eles falaram que segunda-feira eles vão colocar 5 pessoas para atender todos que estão com problema, só que para atender todos que estão com problema, vocês tem que trazer os problemas, lerite, tudo que prova que vocês foram errados. A gente tem até sexta-feira para ele poder resolver o assunto. Vocês não podem segurar tudo, vocês estão errados. Uma vez que eles não fizeram isso, a gente vai paralisar a obra inteira. Aqui a gente viveu todo mundo, no ônibus, no micro-ônibus do Odessa. Pagaram para vir trabalhar e não estão recebendo, falaram que iam reembolsar, não reembolsou. O ônibus cheio de barato, o micro-ônibus. O café da manhã vem estragado. O café da manhã vem fruta, vem fruta, vem resto de fruta, é resto de fruta, é resto de fruta, é resto de fruta do Seasa que vem no café da manhã. Na reunião, eles estão em reunião lá dentro. Tem três representantes dos trabalhadores lá dentro com reunião. Agora, a gente está esperando também, os trabalhadores que estão aqui estão esperando para ver a resposta. Porque a gente falou, a gente só vai voltar a trabalhar, a gente só vai voltar a trabalhar depois que tiver tudo regularizado de todos os trabalhadores. Você vem trabalhar no sábado, os caras não batem cartão não. Não tem cartão para você bater no sábado, se acontece alguma coisa com você. Não tem técnico de segurança no dia de sábado para trabalhar aqui. Não tem mais ninguém na firma, você trabalha, se acontece algum acidente com você, como você vai resolver. E aí a gente vê a proporção do problema, vem atender os trabalhadores. Está tudo em greve, nós parou tudo isso daí. E eles estão com um problema de atraso de pagamento, de vale alimentação. Está todo mundo indo embora, Paulinho. Vale transporte, a gente vem ver com a empresa para resolver a situação. E o que a empresa disse? Nós, segunda-feira, estaremos aqui novamente para acertar a situação caso a caso. São vários casos, não é só 10, não são todos. Aqueles que não tiverem problema, vão voltar para o trabalho, que é normal. Estão recebendo normal, tem que voltar para o trabalho. Aqueles que tiverem problema, vamos sentar com a empresa, vai anotar caso a caso. A empresa deu até sexta-feira para solucionar o problema.